Música Olá, no boletim dessa semana vamos mostrar Praça São Benedito, no bairro do Alto, ganha aparelhos de ginástica Veja como foi a comemoração do Dia das Crianças na Rua dos Italianos Montanhense Club realiza a tradicional festa fantasia neste sábado É com satisfação que a Prefeitura de Urufino recebe a todos nesta noite Para a inauguração do projeto Ginástica para Todos Desenvolvido pelo governo do estado de Minas Gerais Através da Secretaria de Estado de Esportes e Juventude Em parceria com a Prefeitura de Urufino O objetivo é potencializar a prática de atividade física E tornar mais vivos os espaços públicos em nosso município A Secretaria do Esporte tem o compromisso de a partir de agora Estar disponibilizando um coordenador, um monitor de esporte Para poder estar coordenando os trabalhos aqui nesse local Eu registro aqui a minha satisfação a gente poder ser contemplado com essa parceria Com o governo do estado, com a Secretaria de Esporte E principalmente com a Federação de Ginástica do estado de Minas Gerais Quero registrar aqui nosso grande agradecimento ao Soró E toda a sua equipe de funcionários da Prefeitura Que fizeram isso aqui tudo num tempo recorde De ontem para hoje já deixaram isso pronto Uma maravilha Quero também cumprimentar a Associação de Moradores do Bairro do Alto E a nossa parceira para ajudar a cuidar daqui Esses aparelhos são da melhor qualidade possível Como vocês podem ver é aparelho de academia E que na verdade na academia o pessoal paga para ir lá fazer exercícios E aqui está sendo disponibilizado Quero ressaltar que dois desses aparelhos são próprios para deficientes físicos Cadeirantes Existem dois aparelhos aqui próprios também para isso Eu como professor de Educação Física Vejo que esse equipamento instalado aqui no Bairro do Alto É muito bom para a comunidade local Até porque aqueles que não tem poder socioeconômico não muito favorável Ele vai poder fazer uma academia ao ar livre É onde vai trabalhar a musculatura do corpo todo Comentário de um profissional de Educação Física Que com certeza o bairro está ganhando muito com essa nova academia ao ar livre Parabéns a Ouro Fino por mais uma iniciativa no esporte O Dia da Criança, dia 12 de outubro Foi comemorado pela Prefeitura de Ouro Fino Com uma animada festa na Rua dos Italianos A festa contou com brinquedos coletivos Tais como touro mecânico Piscina de bolinha Distribuição de pipoca e algodão doce DJ E muita diversão para crianças e adolescentes A organização ficou a cargo da Coordenadoria de Ação Comunitária E o evento foi muito bem recebido por todos A Rua de Lazer tem sido uma atividade frequente também nos bairros da cidade E com grande aceitação popular Sábado agora dia 15 o Montanhenses Clube promove uma de suas principais festas Que é a festa à fantasia Nós vamos realizar mais uma vez a festa à fantasia Uma festa tradicional já aqui dentro do nosso calendário Muito prestigiada pelo público da cidade Daqui das cidades vizinhas também E esse ano com vários atrativos Novamente ainda com o camarote Área VIP, Open Bar Onde a pessoa paga o ingresso E aproveita ali para ter as bebidas à vontade Cerveja, vodka, refrigerante, água Esse espaço é somente para maiores de idade Conforme determina a lei A banda Fatos Uma banda muito importante Uma das melhores bandas baile Aqui do Leste Paulista Do Sul de Minas E nós vamos ter também Nesse camarote A tenda eletrônica Onde vai estar se apresentando O DJ Alex F Com banheiro químico Um espaço totalmente reservado Então o Montanhenses Clube Faz esse convite A todo o público de Oro Fino Ao público da região Para participar conosco Desta festa à fantasia A fantasia é obrigatória Porque é uma festa temática E nada mais certo que as pessoas Venham fantasiadas Nós temos até aqui no clube Até no sábado ainda vai estar funcionando Uma loja de fantasias Onde estão sendo locadas as fantasias Tem vários tipos de fantasias Para até auxiliar aí Os nossos sócios Os nossos visitantes Então eu creio que vai ser uma festa Como foi dos outros anos Com grande público Com grande sucesso E os ingressos estão sendo vendidos Na secretaria No dia de sábado Nós já estamos no segundo lote Maiores informações Pode ligar na secretaria do clube No 3441 1226 E fica aí Esse convite do Montanhenses Clube Não só aos associados Mas a todo o público Aqui de Oro Fino E da região Me diga uma coisa Premiação Vai ter alguma Para melhor fantasia Tem algum tipo de premiação? Tem A gente faz uma premiação sim Originalidade A criatividade E premia As melhores fantasias Com prêmios Surpresas aí No dia da festa Bom pessoal Então é isso aí Dia 15 de outubro Amanhã Sábado 23 horas O Montanhenses vai estar realizando Uma das suas principais festas Que é a festa fantasia Você vai vir aqui Vai estar fantasiado E as nossas câmaras Vão estar bem aqui Para mostrar a vocês Logo na segunda-feira Como foi o baile A fantasia Aqui do Montanhenses Clube E as nossas câmaras